Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já sabe, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui no circuito que tem disponível tanto as armas em canon, quanto também nos personagens normais, tá? Lembrando que você tem que fazer o que? Vai ter que fazer dúvide, a jornadinha de dúvide, certo? Pra liberar, faz experiência de dúvide, vai liberar o circuito, neles pega três personagens, você escolhe um, tá? E também vai ter as armas em canon, mas vamos falar um pouquinho sobre o que está disponível. Faz a jornadinha e tem aqui no circuito, temos o que essa semana? Sarin, Valban e Nova. Seguinte, meu amigo, quer ver, ó, com certeza Sarin, rapaz, Sarin bate de 10 a 0 aqui, ó, tudo bem que ali os personagens estão bons, tá, gente? Valban ótimo pra controle, a Nova também dá pra dar uma sobrevivência, umas brincadeiras aí também. Agora que vem aqui no monitor, ó, vamos trocar de monitor pra vocês verem. A Nova, se for bom é fácil, tá? A Nova, cadê? Nova, 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 novinha, certo? A Nova, se eu ver aqui, aquisição, tá? O BP dela você vai pegar do Market, tá vendo aqui, ó, o blueprint dela é do Market também. E aqui tem fazer os Raptors, né? Na Europa, assassinato na Europa. Belezinha? Esse aqui é de boa, esse aqui é de boazinha. Sabe matar, tá? O Valban é bem simples, cadê o Valban? Valban, Valban, o Valban, gente, ó, bem simples. O BP se pega no mercado, da sua nave ali, certo? E as partes dele, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar ali, as partes dele é fazer Night Wave, tá? Bem simplesinho também. Agora, a Sarin, aí que a coisa pega, sabe por quê? Deixa eu pegar a Sarinzinha aqui pra vocês verem, ó, Sarin. A Sarin, o que acontece com a Sarin? Vamos pegar aqui, ó. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que farmar o BP se compra no mercado também, tá? Só que as partes dela, você vai ter que fazer o assassinato lá em Sedna, só que vai ter que pegar uns pontos de julgamento. É um processo meio chatinho, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como funciona essa parte aqui, ó, pra vocês entenderem. Então, com certeza aqui a Sarin vai ser a mais, a melhor opção, tá? Então, vou clicar na Sarin aqui, ó, tá? Além de tudo, você, além de pegar as partes da Sarin, você vai pegar uns modsinha aqui. Deixa eu ver, Sarin, Sarinzinha, Sarinzinha. É, tá bom esse modzinho aqui dela. Esse aqui tá legal, tá? Aí você tem aqui prazo de uma semana até, ó, você tem até domingo pra fazer. O que acontece, gente, aqui, ó? Apertei essa aqui, Nightwave, tá? Então, mais uma vez, ó, aqui embaixo, ofrendas de crédito, você tem aqui as partes do Valban. Belezinha? Você pega aqui, então, por isso que é mais fácil, tá? Aí no mercado é bem simples. No mercado você vem aqui, ó. Aí você compra aqui, ó. Você pôr o Sarin, tá vendo? Sarin, tá? Clica nela aqui, ó. Caramba, dá 225 latinas. Não, clica, clica, clica nela. E aqui você compra o quê? Só o diagrama do BP. Tá vendo? Por crédito. Beleza? E assim é o Valban também, ó. Tá? Ó lá. Valban. Uma coisa, viu? Clicou aqui, ó. Porque fica meio estranho, né, cara? Olha assim, pô, mas como eu vou comprar o Valban? Pagar 300 latinas? Não, clica nele. Então você tem a perdição pro latino, mas você compra o quê? O diagrama dele. Ó, você compra o diagrama. Beleza? E assim também a nova, né? Se a sua nova também tá igual. Nova. Nova. Nova, 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 nova. Cadê a nova? Aqui, ó, nova. Dá, clica aqui. Você compra sempre o diagrama. Belezinha? Por isso que às vezes, gente... Ó, uma dica pra vocês aqui, ó. Aí o que acontece? Digamos que você vai fazer a sarim, certo? No circuito. Belezinha? Você não precisa ir até o finalzinho, porque aqui... Faz só até a nona, a nona. Porque na décima vai fazer o BP, vai demorar mais tempo. Né? O BPzinho você pega no mercado ali. Show de bola? Só que a sarim... Olha como que é chato, ó. Né? Então você vai fazer o que aqui? Robamos de boa, né? A nova... Você tem que matar em... Onde que era ali? Deixa eu ver no outro... A nova era onde... Deixa eu ver qual foi o planeta. Nova tem que ser assassinato... Lá em... Europa. Não é Europa, né? Europa, né? Chupe. Europa. Né? Rápido. Cadê? Tô meio zoado aqui. Até por aqui. É por aqui. Mas o que acontece? Vamos voltar pra sarim. Por que que é melhor? Em sede, né? Olha só. Você vai ter que fazer, cara... Arena. Pra pegar ponto de julgamento. Depois do assassinato. Entendeu? Olha o que você faz. Você faz arena, arena, arena. Entendeu? Pega os pontos de julgamento. Aí você vai matar ela. E tem a chance de vir. Acabou os seus pontos de julgamento? Faz de novo e vai. Por isso que eu falo pra você que não vale muito a pena fazer isso aqui não. Vai lá e farma ela aqui no circuito. Belezinha? Agora vamos ver quais são as armas que estão disponíveis aqui nos armas em Carnon. Pra ter acesso a essa chavinha, né? Pra liberar isso aqui. Lembra, né? Você tem que fazer o quê? Todas as missões. Todos os planetas. A jornada da nova guerra. Jornada de Zaniman. Vai ter que liberar isso aqui também. Agora tem que liberar isso aqui, gente. Também tem que liberar o suçurso na parede. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? E vamos ver quais são as armas que estão disponíveis. Dessa semana aqui, ó. No circuito. Temos a Encarnon. Alex. Tem Alex Prime, né? Eu instalei na Alex Prime. Eu gostei da Alex. Ó. Só que aqui, cara. Magistar. Uh. Cara. O que acontece aqui? A Magistar. Os caras estão usando ela muito pra poder fazer a Cora Nuke. Mas não na Magistar Prime que eu coloquei. Na Magistar Normal. Então eu vou pegar novamente essa arma aqui. Tá? Porque essa arma tá muito forte. Aí eu vou fazer a Encarnon na Magistar. Tá vendo? Se você quiser. Né? Em vez de desinstalar da Magistar. Sunkit. Eu vou colocar na Magistar Normalzinha. Tá? Aí temos aqui a Bolt. Eu já tenho. Hum. A Bronco Prime não tinha colocado, hein? E essa aqui já tinha colocado? Já adquiri. E aí faltava só essa arma pra mim. Só. Então é o seguinte, né? Eu vou escolher essa aqui. Se você não tiver todas. Já tem todas as armas. Você pode também pegar mais e vem também aqui, tá? Belezinha? Mas no meu caso. Eu vou pegar essa aqui. Pra colocar na Magistar Normalzinha. Tá? E vou colocar na Bronco Prime. Isso aqui. Tá? Eu vou confirmar. Lembrando. Confirmou. Não tem que voltar atrás, hein, gente? Tá? Se eu tivesse outras armas aí. Pode escolher outras armas. Mas a Bronco Prime eu não testei ainda. Mas a Magistar tá forte. Acho que do que tem aqui, cara. Eu tenho a Bolto. Eu só confesso que eu instalei na Bolto Prime. Acho que é interessante. Tá? A Lex ficou boa também. Mas a Magistar eu vou pôr na minha corinha. Tá? Vou confirmar aqui. Tá? Beleza? Então é Cano na Magistar e Cano na Bronco. Tá? E aí eu faço o quê? Ui, vai ter o bônus de mods, hein? Vou aproveitar isso aqui. Tá? Então isso aqui em média. Com a PTzinha legal. Com o pessoal bacaninha. A gente farmar isso aí em quatro, cinco horas. Mais ou menos. Dá umas cinco horas de farm. Pra conseguir peças aqui. Porque aqui é chatinho. No normal é uma hora e meia. Fica a diferença? Mas aqui a gente demora realmente. Aqui a gente demora mais ou menos aqui. Uma cinco horas mais ou menos. Tá? E aproveitando também aqui, ó. Se quiser depois também, né? Você pode dar uma olhadinha aqui. Aproveitando o finalzinho do vídeo, tá? Você pode vir aqui, ó. E ver qual fortalecimento você tem na semana, ó. O fortalecimento, tá? Ele te dá uma bonificação de sete dias pro personagem, ó. No meu caso, tá? Eu tenho aqui um aumento de duração de habilidade da Nyx. Tá vendo? Eficiência. Aqui do Jairão. Jair, né? Eu chamo de Jairão. A gente chama de Jair. Aqui tem alcance de habilidade. Unidade. Interessante, tá? Só que assim, você gasta um recursoinho, tá? Deixa eu já alimentar o bocão. Tá? Estou alimentadinho já, bonitinho. Tá? Você gasta recurso, mas só dura uma semana. Eu confesso que não uso muito. Mas pelo menos você já sabe que tem aí disposição aí. Se você quiser dar uma olhadinha. Ah, eu jogo bastante com o Shaku. Ah, eu jogo bastante com o teu personagem. Então aproveita aí, tá? E aí tá à sua disposição aí. Beleza, gente? Então se tem uma semaninha aí. Plataformando aí no circuito. Use isso. Se precisar de alguma dúvida, tirar alguma dúvida. Ou se precisar de alguma dúvida, eu te dou. Mas se quiser tirar alguma dúvida, também a gente tira dúvida no nosso canal da Twitch. Lives de segunda a sábado quase, né? Domingo mesmo descanso. Mas qual a nossa live a partir das 18 horas? Tem uma rádiozinha tocando lá, sem saber punk também. Antes desses horários, gente, ó. Preste bem atenção. Das 18h às 23h, são sempre o Warframe. Fora esses horários, se tiver a live já ligada, e os tira na live, são outros jogos. Belezinha? Então qual a nossa lives aí e bora jogar. Ó, tem sorteio. Tiramos dúvidas e damos dúvidas se quiser também, né? E tem clã. Então só joga com a gente. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.